Música Olá Biggers, como é óbvio nós não podíamos ficar em casa quando o outro lado do mundo está aqui tão perto de nós Sim, eu estou a falar do Japão e sejam bem-vindos ao Iberanime 2015 E como é óbvio, o Biggs não podia faltar temos muitas surpresas para ti Estou a fazer de Lightning, do Final Fantasy Este personagem é o Ichigo é de um anime chamado Bleach Sou a princesa Bubblegum uma princesa feita de pastilha elástica Sim, o que é que tu preferes ver assim na feira? Outros cosplayers, sem dúvida É um ambiente muito familiar para mim as pessoas gostam do momento que eu gosto é raro encontrar Achas que há mais adeptos da cultura japonesa? Acho que isto tem vindo a encher sempre mais e mais a cada ano o que é bom, porque quer dizer que está a ser reconhecido o Iberanime o Iberanime temos Orgoshops só de origamis e olha, o que eu acabei agora de fazer uma rosa Estavas com medo de saltar 4 metros de altura? Foi a adrenalina foi boa de saltar lá de cima Iogo, encontraste a bola que sorte e sabes o que é que isto significa? Prémios O Iberanime O Iberanime O Iberanime tem que preparar a máscara para o próximo ano? Já tenho preparado para muitos anos Estás-te a divertir? Bastante, bastante Bastante, estão a ver? Tenho de vir no próximo ano Venham! Vixe, foi um dia super divertido cheio de atividades e boa energia E vocês, o que é que estão à espera? Se ainda não vieram Iberanime Têm a oportunidade na próxima edição em 2016 E eu espero por vocês aqui Sayonara e beijinhos! Kisu! Tchau! 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 Tchau!